Agora com o loop de batera, a gente vai fazer o exemplo tocando, porque o objetivo nosso é fazer com que isso seja musical. Vamos lá. E a gente vai dando continuidade. Agora eu vou fazer aquela ligação aqui. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... Agora variação 2. E a gente pode ir misturando. Uma levada, vai dar levada a 1, vai dar levada a 2 e vai intercalando. Usa a ligação. E a gente pode ir misturando. E a gente pode ir misturando. E a gente pode ir misturando.